Essa planta tem o poder de repelir até pedras nos rins, essa é a cana de macaco é uma planta medicinal também conhecida como canarana, cana roxa, cana do brejo, cana do mato é nativa em quase todo o Brasil, principalmente em áreas de mata atlântica e amazônica onde é utilizada como medicinal e ornamental devido a sua beleza ela vive em ameaça de extinção pessoal, por ser nativa da mata atlântica bioma extremamente devastado pelo homem, como é que faz para plantar ela, as mudas de cana de macaco pode ser obtida a partir de estacas apicais, assim ó, feita essa daqui ó, você vai cortar cerca de 20 centímetros do caule aqui ó, mais ou menos aqui 20 centímetros, uma estaquinha assim ó, de 20 centímetros você vai pegar e vai deixar assim ó, você vai deixar com duas ou três folhinhas, corta o olho dela aqui ó corta essa folha mais nova aqui também, deixa assim, duas ou três folhinhas, duas folhinhas tá bom e seccionadas ó, vou dar uma dica aqui de estaquia para vocês, Alexandre por que manter essas duas folhinhas? a razão para a manutenção de algumas folhas se refere-se a possibilidade da sobrevivência da estaca e de muitas espécies de estaquia, devido a síntese de carboidratos que tem na folha por meio da fotossíntese, devido ao fornecimento de oxinas e outras substâncias reguladoras de crescimento da estaca que é importante no processo de formação das raízes, estimulando a atividade cambial para as raízes crescer e a diferenciação celular, o que é isso Alexandre? é assim, mesmo que tenha pouca, ela vai mandar poucas oxinas para aqui mas como aqui vai estar enterrado, ela vai entender que aqui, ela vai fazer a diferenciação celular ela vai entender que aqui não é para criar galhos, nem folhas, ela vai entender que aqui como está enterrado, é para criar raízes e essas duas folhas são importantíssimas no entanto, quando a gente deixa muita folha na planta, a taxa de sobrevivência da estaca é reduzida em função da perda excessiva de água pela transpiração das folhas as folhas vai precisar de bastante água, vai tirar da estaca e vai ressecar a estaca voltando aqui para estaquear da cana de macaco, como é que você vai plantar essa estaca? você vai pegar o solo aqui ó já separei aqui para você, deixa eu tirar essas folhas aqui aqui eu não vou utilizar mais como chá não pessoal, vai para a composteira você vai usar uma parte de terra terra de jardim mesmo, sua terra, substrato que você compra um pouquinho de pó de coco já limpo, sem o tanino, já bem lavado, retirado o tanino dele e um pouquinho de esterco, humus de minhoca, o composto orgânico o que é que você vai fazer aí? você vai misturar, é uma parte de um, uma parte de outra, um por um por um você mistura os três misturou os três aqui ó quebra os torrões põe em uma vasilhinha, um vasinho pega sua estaca, você vai enfiar ela mais ou menos aqui ó, na metade do vaso não é para enfiar ela até tocar lá no chão, só até a metade do vaso aqui ó tá ótimo, você vai apertar para o solo entrar em contato com o caule e haver o enraizamento na primeira rega, como o solo está seco, você rega bastante, que é para umedecer bem o solo pronto, aqui você vai botar no local sombreado e que pegue claridade não que pegue a luz do sol nela, se pegar a luz do sol, como eu disse a vocês vai forçar a folha a pedir água, né? vai ressecar a folha, a folha vai puxar a água da estaca tá entendendo? ah Alexandre, mas bater no sol é mais só fotossíntese faz não, ela primeiro ela vai querer a água para fazer a fotossíntese, então ela vai puxar a água da estaca agora, ela estando na sombra, ela vai receber a luminosidade e vai fazer a fotossíntese bem pouquinho, o processo começa lento pessoal bem pouquinho, ela vai mandar as oxinas lá para baixo, para fazer a diferenciação celular e ela vai entender que lá, como ela está enterrada, a oxina que vai para lá, vai fazer entender a planta que é preciso criar raízes ali, aí vai criando raízes ao pouco, aí começa o processo a raiz absorve os nutrientes, manda para a folha, a folha faz a fotossíntese e volta o nutriente vai crescendo as raízes, vai crescendo a planta aí vai o processo completo, aí depois, quando você ver que ela estiver bem pega aí você põe ela num local onde pega um sol fraquinho, de manhãzinha até umas 10 horas do dia, depois sombra pronto, fazendo isso você tem sucesso, isso serve para todas as estaquias pessoal lembrando pessoal, quando a estaca estiver enraizando ainda, você molha todo dia todo dia pela manhã, você dá uma molhadinha nela quando ela já estiver pega, já estiver tomando sol, aí você só vai regar quando ela secar regue de dois em dois dias, está bom demais, não regue direto não ok? você está visitando o canal pela primeira vez? seja bem vindo, você ainda não é inscrito, se inscreva, se inscreva para receber mais conteúdos iguais a esses e o vídeo já ir direto para o seu e-mail, você não precisar estar procurando e peço a vocês também, deixe um gostei aí no vídeo pessoal, você gostou do vídeo, dê o seu gostei não esqueçam não, aperta aí no botão do gostei e se possível compartilhe esse vídeo para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento também olha, aqui aparece meu rosto, você não foi inscrito ainda, você vai clicar no rosto aqui vai aparecer o nome inscrever e você vai se inscrever, ok? desse lado aqui ó, vai aparecer duas opções de vídeo pode ser até uma dica que você esteja querendo aprender você continua assistindo ao canal, valeu? um abração a todos e fiquem com Deus